O diretor, o chefão da porra toda, o Adam Mocelli do Instagram, revelou pra gente as mudanças do algoritmo. É esse cara aqui que tá aparecendo na tela, se você não sabe quem é. Esse maluco, ele é um dos engenheiros aí do algoritmo do Instagram. É ele que faz aí as transformações e fica sabendo de tudo em primeira mão. E ele posta as coisas lá no Instagram dele, né? É bem legal de acompanhar. Se você não segue ele, eu super recomendo. Tem informação quentinha ali, direto da fonte, né? Mas ele revelou aí as principais mudanças desse ano nesse novo algoritmo aí do Instagram, né? E o algoritmo nada mais é do que a inteligência artificial por trás aí da entrega dos posts. Então, cara, matemática pura. Se você sabe como que funciona esse novo algoritmo, você usa ele ao teu favor nos teus posts e ele passa a entregar pras pessoas interessadas e você vai ficar famoso. É basicamente isso. Mac Friend, Brent Rambo. Então vem comigo nesse vídeo. Ó, papel e caneta na mão, porque esse vídeo tem muita informação importante que pode mudar a história do seu Instagram se você prestar muita atenção e aplicar o que eu vou te falar aqui. Tá? Então vambora. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E bom, o Adam já explicou que o algoritmo agora esse ano, ele funciona como forma de score, tá? Ou seja, você vai criando aí pontuações perante o algoritmo. Quanto mais pontos você faz, digamos assim, mais ele gosta de você, mais ele gosta do seu perfil, mais ele recomenda o seu perfil pras pessoas. É por isso que você vai pro Explorar. Sabe o Explorar do Instagram? Vou deixar aqui o print. Você pode ir pro Explorar com seus posts, você pode ir pro Recomendados do Rios, né? Você pode aparecer ali na lista de sugestões do feed das pessoas. Aquilo ali não é à toa, tá? Essas pessoas que aparecem ali no Explorar, que são recomendados pelo Instagram do nada, você nem sabia que aquela pessoa existia e você passa a conhecer aquele conteúdo, aquilo não é à toa, tá? O algoritmo entende que é um conteúdo relevante e mostra pra você. E agora você vai entender como é que você faz pro seu conteúdo virar algo relevante e o Instagram vai começar a mostrar pras pessoas também. Vamos lá, muita atenção aqui. Já escreve agora aí, ó, bem no topo do seu caderninho. A primeira parte dessa... Desse novo score aí que você tem que preencher no seu algoritmo, tá? Que você tem que fazer pro algoritmo gostar de você e você ganhar pontos com o algoritmo. É você passar a se preocupar como é que se performa o seu Instagram perante as pessoas que já te seguem, tá? Vamos aqui pro meu celular pra eu te explicar. Ó, olha aqui. Por exemplo, aqui no meu Instagram, né? Nesse Instagram maravilhoso aqui, é o meu Gboni. Se você não segue, vai lá me seguir. Ó, por exemplo, esse post aqui eu acabei de fazer. Tem algumas horinhas que eu fiz ele, acabei de postar, tá quentinho. Mas se eu abrir aqui os insights, provavelmente ele vai tá muito quente aqui nos meus seguidores, tá? Então olha só isso aqui. Contens alcançadas. Quando tá esse azul aqui, esse círculo azul, tá muito mais claro do que escuro, é porque ele perfumou muito bem entre as pessoas que já me seguem, tá? Então isso aqui pro algoritmo é muito forte. Vou te dar aqui um exemplo, tá? De um post que foi muito bem pras pessoas fora que não me conhecem, tá? Que não me seguem. Por exemplo, esse reels aqui, por exemplo, ele foi muito bem pras pessoas que não me seguem. Olha aqui. Tá vendo como é que esse círculo azul aqui, ele tá muito mais escuro do que claro? Quando o círculo tá muito claro, é porque ele performa bem pras pessoas que já te seguem. Ou seja, ele não viralizou, mas ele foi bem pra pessoas que já decidiram te acompanhar, que já te seguem ali no Instagram, tá? Quando esse círculo aqui tá mais escuro do que claro, é porque ele perfumou bem pra fora. Ou seja, pessoas que não te conhecem. Aqui é quando você vai pro explorar. Aqui é quando você vai pros recomendados do Instagram, entendeu? Então, meu amor, o primeiro ponto aí que você vai fazer é se preocupar se os seus seguidores, eles estão gostando aí do seu post. Porque deixa eu te explicar como é que você chega na viralização, tá? São camadas. Primeira parte é isso. Se o Instagram vê que o seu post nas primeiras horas que você postou, igual esse que eu te mostrei aqui meu agora, né? Eu acabei de postar ele, tem algumas horinhas só. E ele já tá indo muito bem entre as pessoas que já me seguem. Então, se você já cumpre essa etapa, se você já pega esse score aí do algoritmo de nas primeiras horas que eu postei, as pessoas que já me seguem, se interessam, gostam, interagem, né? Ou seja, curte, comenta, salva, envia, né? Faz pergunta ali no direct sobre aquele post que você fez. É porque ele perfumou bem com os seus seguidores atuais. Então, check. Beleza, você conseguiu a primeira etapa. A segunda etapa, tá? É a sua frequência no Instagram. Então, o algoritmo é óbvio que ele vai beneficiar as pessoas mais frequentes. Pensa comigo como que seria horrível pro Instagram, por exemplo, de você estar ali fazendo conteúdo, aí as pessoas começam a te seguir, aí eles gostam de você, te seguem e você para de fazer conteúdo. As pessoas vão ficar boladas, né? Vão ficar putas da vida e vão sair do Instagram. Óbvio. Então, pro Instagram isso é muito ruim. Então, ele dá prioridade, ele beneficia as pessoas que são frequentes. Que ele pode contar ali com o teu trabalho, entendeu? Fora que quanto mais você posta, mais você cresce. Então, a sua frequência é algo invisível, né? A gente não consegue medir aí de fato que o Instagram gosta ou não. Mas já tem estudos que comprovam isso, de que quem mais posta e quem é mais frequente no Instagram, o algoritmo ele beneficia. Então, a sua frequência também conta pontos aí pro algoritmo. A terceira coisa que você tem que se preocupar aí, né? A terceira etapa, seria o comportamento das pessoas que estão consumindo o seu conteúdo, tá? Então, será que essas pessoas assistem seus rios e pulam? Assistem só poucos segundos e saem? Assistem seus stories e pulam pro próximo e passam seus stories? Isso é ruim. Seu engajamento, ele cai quando isso acontece. Meu Deus! Jesus! Então, a partir de agora, você tem que começar a criar conteúdo que segure a atenção das pessoas. Você vai postar um rios que a pessoa queira assistir até o final. Você vai postar um story que a pessoa queira parar ali até lá, ó, pra ler o que você escreveu, pra prestar atenção no que você tá falando, entendeu? Então, isso é benéfico, né? Pro seu conteúdo. Isso faz você ganhar pontos aí com o algoritmo do Instagram. E o fator 4, já vou te contar, ele é muito importante. Mas antes, se você não se inscreveu aqui no canal, cara, aqui vai ser o da tua parte. Tô aqui há um tempão te ajudando, te ensinando, entendeu? Você tá aqui há um tempão nesse vídeo, pegando as minhas dicas, você nem se inscreveu, cara. Sacanagem. Se inscreve aí no canal se esse vídeo tá sendo legal pra você, porque aqui nesse canal tem muito conteúdo sobre isso, pra te ajudar a ficar famoso de verdade no Instagram, pra você ganhar muitos seguidores engajados, tá? Deixa o like no vídeo pra mim, porque o like me ajuda muito, muito, muito. O like é como se fosse a minha retribuição, então eu tô aqui te ajudando, você também me ajuda quando você deixa o like pra mim, beleza? Então deixa o like aí, por favor, agora, nesse momento, pra você não esquecer depois. e vai lá no Instagram me seguindo, arroba meus, é bonito. Mas o fator 4 aí que vai garantir que o seu post viralize, que você vá pro recomendado, que você vá pro explorado Instagram, é o seu histórico de engajamento perante essas pessoas que já decidiram engajar com você. Ou seja, fulano foi lá e curtiu o teu post. Legal, mas será que ele só fez isso? Será que ele te manda direct? Será que ele assiste os seus stories? Será que ele vota nas suas enquetes? Será que ele assiste todos os seus reels? Será que ele comenta as suas coisas também? Será? Então quanto mais engajamento você tiver com a maioria, né, a maior parte possível do seu público, mais o algoritmo também vai te dar pontos, mais vai te beneficiar, mais engajamento você vai ter e maior vai ser a sua entrega. Tá? Então se você puder cuidar aí, ó, desses 4 pontos que eu te dei nesse vídeo, eu tenho certeza que em poucas semanas o seu engajamento volta a ser entregue, ele volta a ser recomendado aí pro Instagram, e você passa a viralizar, por exemplo. Então você tem que usar o Instagram dessa forma, meu amor, porque se você parar pra analisar isso tudo que eu te falei aqui agora, é de fato você usar a rede social como ela merece, como ela deve ser usada, né? Lembra que rede social, o nome já fala, é pra você socializar, é pras pessoas trocarem com você. Se isso não tem, se não existe essa troca, não tem porque você tá usando uma rede social, tá? O Instagram, ele ama a rede social, você tem que socializar. Se você analisar esses pontos que eu te passei aqui agora, nada mais é do que isso, é você estar socializando de uma forma mais estratégica, né? Óbvio, porque aqui a gente tá falando de trabalho, mas nada mais é do que isso, você socializar com as pessoas de uma forma geral no seu Instagram, beleza? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, deixa o like pra mim, por favor, e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí E aí Tchau.